A única das capitais onde não está matematicamente resolvida a parada é Belo Horizonte em Minas Gerais, mas são 95% das urnas já apuradas e Fouad Noman está liderando com 53% contra 46%. Fechou. Foi só eu falar, Thaís. Estava esperando, o computador até você estava esperando você falar, Pedro. Agora acabou, nas 15 capitais onde tinha segundo turno, tudo resolvido, Thaís. Então vou dar um...